O mês de outubro termina hoje e já registra um dado preocupante. Outubro registrou o maior número de mortes na região metropolitana de São Luís. 19 milhões investidos na instalação de 100 câmeras do sistema de vídeo monitoramento em São Luís e os números da violência só aumentam a cada dia. O mês de setembro liderava o ranking da Secretaria de Segurança Pública como o mais violento neste ano, com 87 mortes. Mas faltando poucas horas para o mês de outubro terminar, o número de homicídios já ultrapassa o registrado no mês passado. O mês de outubro já é considerado o mais violento na região metropolitana de São Luís. Foram registrados 98 assassinatos. Dentro dos presídios, a principal motivação dos crimes é a disputa entre duas facções criminosas, o bonde dos 40 e o primeiro comando do Maranhão. Fora dos presídios, a principal motivação dos assassinatos é a disputa pelo tráfico de drogas na região metropolitana da capital maranhense. Os dados preocupantes são resultados da falta de investimento na segurança pública do Maranhão. O fato é que o Estado, o governo, não tocou nos problemas estruturais da segurança pública. Por exemplo, não só a questão orçamentária, mas a questão também do efetivo da Polícia Militar é estratégico, é estruturante para que haja uma boa gestão com eficiência. Dos 98 homicídios, 77 foram dolosos, com a intenção de matar um latrocínio, roubo seguido de morte, duas lesões corporais seguidas de morte e uma morte ocorrida numa ação da Polícia Militar. 17 detentos foram mortos neste mês nas celas da Casa de Detenção e no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. As áreas onde mais aconteceram crimes neste mês foram as regiões Itaquibacanga, centro da cidade e bairro da Liberdade, que registraram seis ocorrências cada. O Barredo teve três ocorrências de assassinato. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, faltam policiais para combater a violência de forma mais eficiente na região metropolitana de São Luís. A partir do momento que nós não conseguimos suprir essa demanda de policiais que devem estar nas ruas e devem estar atendendo o cidadão, evidentemente que a demanda por essa segurança pública, ela fica sem ser atendida. E a população, por exemplo, liga para o 190, a partir das informações que nós recebemos, hoje o 190 não é eficiente, ele não é operante. E aí E aí